Você está dirigindo o seu carro sozinha? Bip, 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 bip. Vamos, dirige, neném. Gostosa de mamãe. Ai, você vai se apelar, mamãe. Vira o volante, vira o volante. Tira esse aqui da mãozinha para você dirigir melhor. Para cá, espera aí, deixa a mamãe ajudar. Senão você vai entrar na grama. Ei, 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 você está motorista, mão barbeira. Vamos para cá, para cá, vai. Vamos, dirige, aperta o pezinho no acelerador. Isso. Isso, vai, filha, aperta. Muito bem, vai, dirige. Bim, bip. Bim, bip. Acelera? Acelera para lá para a gente ir no parquinho. Vai, acelera. Você quer ir lá no parquinho? Isso, acelera. Bim, bip. Bim, bip. Não, filha, vira o volante para o outro lado. Aqui, para cá. Isso, vai, vai, acelera. Acabou. Quer mais não? Então vamos guardar na garagem.